E aí, voltamos com mais Duragons Durogma, galera. Vamos continuar aqui de onde paramos a nossa gameplay. Não exatamente de onde paramos, tá? A gente fez uma missãozinha e encerrou, né? Vamos vir aqui na loja, comprar uns itens agora que a gente fez uma grana. E fazer umas missões antes de sair daqui da cidade, né? Vamos pegar uma picareta. Ou não precisa? Acho que não precisa. Eu não vou pegar picareta por enquanto, não. Weapon, eu não vou comprar outra arma, eu vou ficar com a que eu tô. Talismã eu vou ficar. Vamos lá, calça. Uma é clothing, a outra é armor. Eu não quero ficar ultra pesado, tá? Budget graves, full graves. Rapaz, uma é pesada, a outra não. Olha isso. Acho que eu vou comprar umas coisas bem comuns, tipo... Isso aqui é pra viajante. Essa traveler aqui. O que que dá resistência a striking? Não sei. Bom. Armor, eu acho que é bom comprar... Acho que a gente não tem escolha. Vamos ter que comprar essa graves aqui porque ela protege mais a perna. Vamos lá. Meu personagem não tem uma... Uma roupa decente. Vamos lá. Equipa. Ah não, agora tem, ó. Armor e clothing. Ele tá equipado. Eu não tinha percebido. Bom, não tem joia aqui, né? Não tem anel pra comprar. Vamos lá. Vamos pra nossa jornada, meus amigos. Dar início a ela. Tem umas missões pra gente fazer antes de sair da cidade. Que eu não pude fazer no episódio passado porque eu encerrei a noite, né? E a noite não tem bicho. Mas vamos lá, ó. Quests. Matar cinco coelhos. Sete ratos. Em qualquer lugar. Dez goblins. Dez bandidos. Chegar até o acampamento. Só que a gente não foi até o cara falar que o amigo do... Falar que a gente fez a missão aqui. Vamos falar com o maluco aqui. Eu tinha esquecido de fazer isso no episódio passado. Ele mora aqui, aparentemente. Falei pro cara. Beleza. Ótimo. Fizemos a missão aqui. Agora não tem mais nenhuma missão pra gente fazer nessa cidade aqui. Aparentemente, só as missões mais pra frente. Por enquanto, a gente não volta mais aqui, não. Vambora. No caminho aqui, a gente vai fazer maldade. Um coelho. Um coelho. Vamos matar uns coelhos aqui? Precisa matar um monte. Outro coelho. Boa, acabou. Matei vários coelhos já. Agora é só matar goblin. Eu ainda não tenho combos desbloqueados, galera. Tem que matar dez goblins. Eu vou matar uns goblins no caminho aqui. O meu mago é tão fraquinho. Ele fica me seguindo, mas ele não tem dano pra ajudar no combate. Eu vou dar pedrada nesses goblin. Vem, goblin. Venha, goblin. Venha, goblin. Venha levar pedrada, goblin. Eu tenho que olhar aqui em cima e ir lá na praia, que eu não olhei ainda, né? Venha, goblin. Oh, quem tá assistindo Goblin Slayers aí no anime bom aí, ó? Toma! O anime Goblin Slayer voltou, pra quem não tá ligado. É um ótimo anime. Acho que pra cá, pra cima, tem um baú. Um amuleto de conquistador. Rapaz, minha vida tá, tipo, muito baixa. Aqui nos cogumelos tem uma parada... Não, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim aqui, doido. Mushroom. O cogumelo é o que ajuda a gente a regenerar a vida, se eu não me engano. Maluco! Alá, peguei nível de vocação. Ah, uma coisa interessante sobre esse jogo aqui. Ah, vocação... É diferente... De XP. Derrotar inimigos com uma determinada classe... É, aka, né? Warrior e outras classes que a gente tá jogando... Dá ponto de vocação. Ponto de vocação é o que ajuda você a comprar habilidades. Você não só upa de nível. Você compra skills. Tipo essa skill aqui. Essa outra aqui. Eu compro elas na loja. Elas são compráveis através de ponto de vocação. Ah, pra cá tem o quê? Vamos só descer. Eu não olhei a praia, né? E eu posso meio que trocar de vocação conforme eu vou jogando. Opa, achamos um R-Tig Flask aqui. Isso aqui é pra guardar comida. Comida embalada a vácuo. Opa! Moedinha. Aqui os goblins estavam aqui à noite. Mas eu não cheguei a enfrentá-los aqui. Bom, acho que eu vou só ir embora então. Não tem nada nessa praia aqui pra gente explorar agora. A gente vai tá matando goblins provavelmente no meio do caminho. E aí a gente vai tá pegando... Terminando as quests. Vamos olhar direito o que tem pra cá pra cima. Que eu acho que... É, não tem nada. Bom, vamos inaugurar nosso frascozinho. Fish Bob. Fish Bob acho que é um item de quest, não é? Vamos pegar. Não, para de falar comigo, doido. Vamos colocar o peixe guardado aqui ou a carne? Deixa eu ver qual que é mais valioso. Small, large. Vamos colocar aqui no Air Tide Flask. Pronto. Guardamos o peixe aqui. Agora o peixe não estraga nunca. Porque o peixe tá... O que a gente diz é... Capped. O que que... Ah, dá pra fazer flecha de fogo com esse negócio aqui. Olha só que legal. Então, se eu pegar essas... Essas madeiras no chão e utilizar elas... Ahn... Na combinação aqui... Dá pra fazer flecha de fogo. Ahn... Vou combinar essa berry aqui. Com água, pra ver o que que faz. Eyedropper. Ah, colírio. Legal. Ah, eyedropper significa que a gente consegue retirar... Cegueira do personagem, né? Eu tinha me esquecido do quão... Do quão importante essas coisas. Dissecated herbs. Vamos fazer isso aqui pra gente conseguir fazer umas poções pra gente. Rapaz, só coisa importante aqui, cara. O crafting tá atorando, mano. O que que tem atrás dessa pedra aqui? Nada atrás da pedra... Opa! Opa! Seeker token. Isso é uma parada importante. É um... É um collectable que tem dentro do jogo, né? Vambora. A gente vai fazer as quests que tão faltando no meio do caminho. Quando a gente chegar aqui no acampamento. Até que nosso personagem não tá tão ruim, né? Ele parece um vandal, né? Medieval. Uma espécie de criminoso. Mas tudo bem. Uma armadura, ok. Flecha de óleo. Flecha de óleo vai nos ajudar quando a gente tiver alguma habilidade de fogo no grupo. Deixa eu tacar isso aqui. Ah, mano. Sai daí, ô doido. Explodi sem... Eu explodi sem saber se ia fazer alguma coisa. Beleza. Beleza, chegamos aqui. Que era o objetivo principal. Empty flask. Small coin. Vamos lá. Chega de bater nas coisas. Tem um baú aqui. Boa. Um frasco de aceleração. O que que esse frasco faz? Eu não me lembro. Body of Haste. Dá pra combinar esses scrolls, mas eu não vou fazer nada. O que que esse frasco faz que eu não tô ligado? Ah, cura topouro e retorna a velocidade ao normal. Interessante. Vamos lá. Ih, tem alguém falando comigo aqui. A gente mal chega no acampamento e já tem uma voz falando com você. Vamos falar com essa mulher aqui. Mercedes. Eu me lembro dessa personagem. Algo pra dizer, senhor? Nada. Ela não fala. Vamos falar com esse... Opa. E aí, maluco? Eles guardam meus itens. Vamos ver um negócio aqui? Aqui a gente pode aprender skill. Olha que interessante, galera. Eu tô sem ponto, é claro. Mas o Water tem umas paradas, ó. Reduz o consumo de estamina quando você agarra um oponente ou um objeto. Estende o tamanho da sua vida. Isso tudo é importante. Divine Onslocked, que é uma habilidade que eu dou uma série de ataques com a espada. Takedown, que eu derrubo o cara no chão. Habilidades com escudo. Broadcut. Skyward Slash. Eu acho que eu bato... Eu bato em quem tá em cima. Isso é útil. Vou pegar. Isso é útil. Eu bato em quem tá em cima. E tipo aquele golpe que eu dou nas arpias, né? Shield Strike. Isso aqui reduz a defesa do inimigo. Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Já temos umas habilidades aqui agora com escudo. Vamos lá. Skyward Slash. e Shield Strike. GG. Não tenho nenhum Augment pra usar. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Bater em cima. Chamar atenção e... Pum! Derrubar a guarda do inimigo com... Uma porradona. Legal. Vamos subir nessa torre. Parece que tem alguma coisa em cima dessa torre. Eu nunca subo nessa torre pra olhar. Ou, lembrando, se você estiver assistindo o vídeo, mano, manda o ID do seu bonequinho pra eu poder jogar com ele, cara. Eu poder jogar com o bonequinho... Os bonequinhos de vocês aí nos comentários. Mandem o ID de vocês aí na Steam. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Apertar na pedra e ver o que que rola. Hum, consigo ouvir as suas vozes. Ok, eles falam de uma distância muito longa. A legião dos pawns tem esperado por mim. Essas pedras são rifts que conectam os pawns ao meu mundo, né? Só abre pra mim. Ok. Eu vou provar a minha força. Vamos lá. Vamos procurar pela área e a gente tem que provar o nosso valor pros espíritos dos pawns que estão na pedra. Vamos lá. Ok. O jogo mandou olhar o status. Por quê? Condition. Tá normal. O jogo mandou a gente dar uma explorada. E aí, doido? Ah, eu posso recrutar esses personagens, mas não agora. Não tem nenhum baú pra abrir. Opa, tem um baú aqui, ó. Primeiro jornal? Como assim? Ih, é item de quest, galera. É item de quest. Eu tenho que dar pra alguém esse item. Ok. O que é que tem pra esse lado aqui? Acho que não tem mais nada aqui. Vamos só voltar pra lá. Pra esse lado do acampamento eu ainda não olhei. Pra baixo eu já tinha olhado. Mas pra esse lado aqui eu não tenho nada... Opa. Opa. Vamos lá pra fora. Tem umas quests aqui pra fazer. Matar dois pássaros. Tipo, gaivotas. Matar sete fantasmas. Quarenta e cinco mortos vivos. Oito aranhas. Derrotar três ciclopes. Eita! Tá, vamos vir aqui. Eita, ciclope! Eita! Vamos lá. Porradaria, galera. Maluco! Olha a minha vida! O ciclope me deu um porradão, cara. Vamos se curar. Vamos matar os pequenininhos, que são mais fraquinhos. Eu acho que tenho que agarrar na perna dele pra ele cair. Agora ele vai cair. Pronto, conseguimos, cara. Não tá acertando a cabeça. Tava acertando a Thor ali. Vou bater na cabeça. Tacamos fogo na cabeça. Agora ele vai cair de novo. Ah, matamos ele. Caramba! Também, depois de tanta... Tanta porrada. Quem é esse maluco aí? Caramba! A luta contra esse ciclope foi... Foi legal, né? Agora o pessoal tá circulando por aqui normalmente. Parece que... Parece que era um lugar bem ruim de andar, por causa dos bichos. Olha os caras tudo cansados, mano. Precisa de ajuda, cara, pra voltar? Eu te ajudo a voltar. Pronto. Eu te ajudo a voltar. Ah, ele não gostou do que eu fiz, não? De eu ter pego ali no colo. Vambora. Bom... É o seguinte... Vamos dar uma olhada em quests aqui? O cara tava falando ali... Ahn... Tem uma quest chamada... Undergoal Training. Basic Training, não. Pera, eu preciso reportar agora? Eu acho que a quest de treino, ela é aqui dentro. Vamos entrar aqui. Vamos falar com o cara aqui. Ah, ainda não dá pra treinar, não. Ele tá fazendo algumas coisas aqui. Mas o jogo tinha mandado eu treinar, não tinha? Vamos vazar daqui, então. Não é agora, não. Agora acho que a gente vai... Olha, um mercador... Vamos falar com esse cara aqui. Ah, o cara que eu salvei! Ahn... Vamos vender umas paradas pra ele. Esse cara, eu já... Eu já encontrei ele duas vezes, né? Ahn... Eu vou guardar uns negócios. Eu não vou vender. Acho que eu vou vender isso aqui, é claro. A roupa de pescador do começo. Pra não ficar pesada no inventário, né? Mesmo eu... Mesmo eu achando legal guardar. Pra falar, olha de onde eu vim, sabe? Mas não vale a pena. Ahn... O Pelta é um escudo bom. A Trust Sword é uma espada boa. Mas eu não vou gastar grana agora, não. Só vou trocar de arma quando valer realmente a pena. Ele não vende nenhum anel, não, né? Ele vende poções? Ahn... Não vende. Não vou comprar nada com ele, não. Dá pra melhorar as coisas, né? Enhance. Olha! Olha! Vou melhorar minha espada nível baixo pra uma nível 3. Olha isso! Ok, não preciso mais me preocupar com outras coisas. Ahn... O Elmo... Ahn... O Chest Guard precisa de cobre. Ahn... O Bracelete precisa de... Ah, eu já tenho! Hum... Vou melhorar aqui. Ahn... Rank of War... Não, só se tiver no nível... Ahn... Ahn... Pele de coelho. Dá pra melhorar essa daqui. A capa... Pele de lobo. Beleza. Depois eu melhoro. Caramba! Então valeu a pena dar uma farmadinha pra pegar umas paradas. O cara tá cansado. Vamos lá, vamos reportar aqui pra Pedra. Falar que a gente matou o Ciclope. O meu teste tá completo. Eu realmente sou o escolhido. Selecionar um Companion. Ah lá! Eu posso customizar um Companion. Rapaz, mulher... Ahn... Nome. Acho que Fia seria um nome bom. Ahn... Deixa eu ver. Hum... Hum... Mega Man? Haha, não. Ahn... Rapaz... Fia Morrigan. Nome de bruxa. Legal. Ahn... Agora Build. Ahn... Ela vai ser... Ela não vai ser Loli. Eu vou fazer ela meio... Eu acho que essa estatura tá boa. Essa voz aqui... Ahn... Eu quero editar mais coisas. Aê! Vamos lá. Essa eu vou editar bonitinho. O meu personagem eu não quis editar. Fiquei de preguiça. Ahn... Só tem cabeça feia. Acho que esse rosto é o mais... Nossa, só tem mulher feia, cara. Ah, esse rosto é bonito. Cabelos. Uma mulher careca. Vou fazer essa... Esse cabelo ficou legal. Formato da cara. Nossa. Que mulher feia que ficou, cara. Vamos ver aqui. Rosto fino. Ahn... Esse aqui. 43. Olhos. Meu, só tem olho feio, cara. Dá pra fazer uma mulher cega. Vamos lá. Nossa, só tem olho triste aqui. Meu, que coisa horrorosa. Ah, esse daqui 21 é bom. Ahn... Vamos ver aqui. Ahn... Posição tá certo. Tamanho tá certo. Cor dos olhos. Bruxa sempre tem um olho estranho, né? Tipo, verdão. Vamos colocar esse aqui. Não. Não vou mudar um olho de cada cor, não. Ahn... Aqui já foi. Não, peraí. Ahn... Óleo, sobrancelha, orelha. Aqui já foi. Acho que cabelo... Tem como mudar a cor do cabelo, né? Eu esqueci. Olha. Essa cor ficou legal. Editar corpo. Eu posso fazer uma funkeira, não posso? Estatura. Baixa. Peso. Acho que eu vou deixar... Nossa. Uma maga gordinha. Eu vou deixar no meio. Tom de pele. Esse tom de pele ficou bom. Olha só. Fazer uns peitão. Peraí. Fazer uns peitão aqui. Tem que ter peitão. Muscle ou mome? Acho que não, né? Ninguém gosta de mulher musculosa, não. Mulher musculosa é feia. Vamos ver. Torço. Acho que a... A três fica bom. Nossa, braço doido. Olha, é uma maga. Ela tem que ter uns braços pequenininhos. Nossa, parecia uma guila ou gorila aquele braço ali. Perna. Perna. Perna fina. É uma funkeira, cara. Fizemos a... Não, peraí. Não vou maltratar o personagem assim. Eu não sou... Eu não sou um completo escroto. Vamos na dois, vai. Postura. Tímida. Olha a coluna dela de pra baixo. Impositiva. Mais ou menos. Ladylike. Macho ou ladylike? Ladylike. Ladylike. Features. Cicatrizes? Acho que não, né? Vamos ver. Maquiagens. É, mulher usa maquiagem, né? Vamos ver. Eu não tenho ideia de qual colocar aqui. Eu sou péssimo fazendo personagens femininas, cara. Vamos colocar essa maquiagem aqui. Só que tem que mudar a cor. Cor de quê aqui? Cor dos lábios aqui, né? Acho que não muda outra coisa. Cabelo, maquiagem, olho. Bom, vai ser assim. Confirmar. Agora sim. Vamos lá. Quando de cara com perigo. Que tipo de valor você... Você melhor cultiva? Preparação, né? Eu quero que ela tenha cuidado. Enquanto está em batalha, que estratégia você prefere aplicar? Bater o mais forte. Não. Matar todo mundo, vai. Seus seguidores resgatam seu grupo e mudam o rumo da batalha. O que você diz para eles? Agora, mestre. Dê o último ataque. Como governante, que presente você mais gostaria? Uma poção mágica que preserva a juventude. Um herói para te suceder. Uma esposa perfeita. Ou um garanhão mágico. Um cavalo branco mágico. Olha. Um bravo herói para me suceder, né? Isso aqui é os status que a gente vai ter, né? Um bravo herói para me suceder. Fighter, strider ou maga? Maga, né? Aê, mano. Nossa companheira de viagens agora. A nossa maguinha peituda. A nossa maguinha peituda. A nossa maguinha peituda. Ah lá, mano. Eu posso até recrutar novos personagens com a nossa maga Fia agora. Eu acho que a gente não precisa mais do Hulk. Vamos tirar ele? É aqui que a gente recruta, galera. A gente vem aqui no Rift. Vamos ver uma parada? Como é que eu faço para escolher outros tipos de personagens? Tem uns striders aqui. Que a gente pode recrutar. Mas eu gostaria de recrutar sabe o quê? Eu gostaria de recrutar específico. Tipo vocação. Skill primária. Eu acho que... Como é que eu faço para trocar aqui na pedra? A pedra me permite trocar, né? Ó, search. Por lista. Espera. Todo mundo no mesmo nível que o meu, não. Eu queria por classe. Eu queria uma lista por classe. Vamos ver aqui. Choose, ah... The search conditions. Ah... Eu quero só strider. Vamos lá. Caramba, não tem ninguém. Maluco, só tem strider. Tá bom. Vou recrutar um strider qualquer aqui. Vou mandar esse Hulk embora. E vou recrutar essa menina aqui. Ou esse cara aqui. Vem você, maluco. O Hulk não vai embora. Acho que eu vou mandar ele... Eu tenho que tirar o Hulk agora. Eu não vou tirar o Hulk, não. Vambora. Vamos só sair. Pronto. Agora eu tenho os três pawns. Esse Hulk, que atira. A Fia, que taca magia. E Hulk. Ah, um mestre e seus pawns, não é? O mestre e seus pawns, sim. Você será bastante força. Da dia que você aprende a lutar como um. Acredite-se, essa é uma habilidade melhor honrada na prática. Do que no calor do Mortal Kombat. Eu posso ajudar nisso, se você deseja. Ok, o cara me ofereceu ajuda e treinamento. De novo esse maluco encapuzado. Tá bom. Vamos treinar aqui, que é importante. Beleza. 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 Vamos lá. Esse é um treinamento tranquilo. A gente tem que pegar as paradas e levar elas... Pegar as caixas e levar elas pra um... Pra um lugar. Esse... Ele tava falando que ele era um chefe... Um mestre muito... Muito rígido. Vamos lá. Os pawns podem ajudar a gente aqui nesse teste aqui, galera. Isso é muito... Olha a fia, mano. Lá na frente com a caixinha dela. Caramba, ela já pegou. Pô, vocês tão colocando aqui ou não? Caralho. Falta mais alguma ou acabou? Acabou. Combate agora. Vamos lá. Agora a gente tem que destruir o exército de espantalhos do cara. Beleza. Acabou. Maluco. Meus companhias mataram tudo. Beleza. Meus companhias mataram com essa vigor e você vai fazer um bom guerreiro de Fort Long. Certo lá. Finalmente, você vai destruir mais os caixas. Mas não espere uma repete do último. Há dois tipos de caixas. Cada com sua própria fortaleza. Um cai só para o cilho e o cilho. O outro só para a mágica. Se você não está entendendo como você ataca eles, você vai falhar. É muito importante. Um espantalho morre para ataque e o outro morre para magia. Esse caixão é fracos contra o ataque. O outro só para a mágica. Eu vou matar os que são fracos contra ataque, enquanto meus aliados matam os que são fracos contra magia. Esse caixão é fraco para o ataque. Acho que acabou agora. Acabou! Enfim! Essa é a mais rápida que eu já vi ele feito. E em uma tarefa adequada para desafiar até uma cilho. Bem feito! Veja agora a diferença que os parceiros bem selecionados podem fazer. Sim, você vai aprender o resto do combate real. Ah é, conseguimos! E a gente não pôde nível a nossa maguinha. Tadinha dela, joguei ela. Ela está se limpando, coitada. Vamos embora. Mais missão para pegar aqui. Matar 10 lobos. Acho que não tem mais nada para explorar aqui. Vamos comprar umas roupas para a nossa personagem nova, né? Ah, comprar magia para ela. Será que tem ponto para comprar magia para ela? Eu queria que ela usasse... Ah, ela tem! Olha só! Olha! Eu acho que eu vou pegar gelo para ela. Dano em área de gelo. Não, peraí. Ela pode me bufar com fogo, gelo ou trovão. Ah, e ela pode dar dano de raio, mas acho que gelo é melhor. Pronto. Mas não tem ponto, tadinha, cara. Tadinha, ela não tem ponto. Agora ela pode usar gelo. Ela tem anodite, que recupera a vida de quem entrar. E ela tem dano de fogo. Beleza. Ok. E aí, Mercedes? Hum. Ela lidera o acampamento de alistamento. Caramba! Ah, ela tá explicando uma coisa interessante. Os pawns, galera. Quando eles são comandados por você, que é o Arizen, eles são mais poderosos. Eles aprendem, eles ficam fortes. Quando eles são comandados por humanos normais, eles são fracos. Ah, eu não preciso conversar com... Descansar, mas vamos lá. Tá, descansada, boa. Descansar, mas vamos lá. Descansar, mas vamos lá. Maluco Perrom Vamos cortar uma cabeça por vez Eu nem sei se a gente tá dando conta Caramba, ele pegou minha personagem Pegou um soldado ali Maluco Ela agarrou ali, cara Como é que luta contra isso? Ela tem que abaixar a cabeça pra eu subir e cortar Aê Nós vamos matar a cabeça Ah, cortei Fugiu Eu estou impressionada Rapaz Ela falou pra eu levar a cabeça pro Duke Pra eu ganhar um título Agora a gente tem que ir até o Duke Bom Vamos agora, né? Oh, peraí Agora não Não vamos agora não Que os personagens precisam comprar item, né? Vamos curar aqui Vamos curar aqui Eu tô com uma grana Eu quero comprar item pra nossa maguinha, fia Vamos lá Ahn, meu amigo Você vende Um cajado bom O que que ela usa? Acho que Ironclad Staff é melhor pra ela Equipo cajado Aumenta um pouquinho a mágica Mas é melhor do que o que tava Ahn, eu ainda tenho uma grana Ahn Leather Leather cap Um chapéuzinho que aumenta a defesa Eu não vou mudar agora os meus equipamentos Vou mudar Quando eu tiver pra sair daqui Ahn, roupa de curandeira Ela não é curandeira Ahn Talvez seja bom Ter essa roupa aqui Como armadura Acho que não, né? Vamos comprar essa camisa aqui E vamos comprar roupa de curandeira, vai Por que não? Ela dá bastante defesa Isso aqui é pra quem é mago Esse Scholar Bangle Que é esse bracelete Hum Isso aqui é pra aventureiro Eu tenho que comprar coisa leve Ela já tá usando um de leather aqui Eu não vou comprar outro não Só a calça é o suficiente Uma capinha pra ela Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos equipar Não dá pra deixar A minha maga Ficar andando em trapo Por aí, né? Pronto Mil vezes melhor Olha como é que ela tá agora O que é que esse cara Tá falando aqui Vambora Vamos falar com a Mercedes E vazar Desse lugar Cadê a Mercedes? Mercedes Cadê a mulher? Cadê a mulher? Onde que a mulher foi parar? Não tem mais quest pra fazer aqui perto não A gente precisa ir direto pra Mercedes agora Cadê a desgraçada da Mercedes, cara? Eu tenho que iniciar a missão com ela Eu pensei que já tivesse pego Mas não, tem que iniciar com ela Cadê ela, doido? A mulher foi pra onde, cara? Ah, ela tá aqui, ó Não tinha aparecido Vambora Ela pegou a cabeça da Hydra Pra oferecer de tributo A gente só precisa acompanhar ela agora na viagem Esse acampamento não serve mais Ah, não Ih Aquela menina que cuidou de mim sumiu Beleza Então essa menina desapareceu E eu vou ter que descobrir aonde ela está agora Mas não agora Só quando eu tiver Só quando eu tiver voltado pra cá Que eu vou procurar ela Ah, fora isso eu não vou mais Eu não vou ficar preocupado, não Óleo Pra viagem Vou encher minhas garrafinhas, né? Quantas garrafinhas eu tenho que eu não sei, hein? Acabou No caminho a gente vai acabar matando rato, goblin Eu poderia ir pra praia matar umas gaivotas Que era do objetivo da história Da história não, né? Que era de um objetivo aqui Mas depois eu mato Bandidos Puts Beleza, matei um Maluco, derrubaram um amigo meu O bandido derrubou um aliado meu, cara Caraca, bandido é forte Bandidos são bem fortes, cara Eles mataram o maluco aqui Arrancaram vida pra caramba da gente Acho que não tem mais nada pra pegar aqui Hum, mais bandido aqui pra cima Talvez tenha bandido lá pra baixo também Nossa, mas aqui pra cima tem uns caras Deixa eu usar uns itens aqui de cura Pra curar o rapazinho aqui Uai, o cara não recebe cura, não? Eu não consigo usar os itens do meu aliado Eu tenho que usar eu nele Eu vou dar pra ele Será que ele usa? O cara não usa Ele não usa, doido Tá bom Vamos lutar aqui em cima Tem bandidos aqui Ah, eu quase morri Maluco Bandidos são bem fortes, cara Tem que dizer O que esses caras fizeram aqui? Por que eles estavam parados aqui em cima? Pensei que tivesse alguém enjaulado aqui Eles tivessem prendido alguém na jaula E feito judaria com o cara Vamos descer e ver o que tem ali embaixo A gente só não foi emboscado Porque matou os bandidos Ah, tem um cara aqui É bandido? Não, não é bandido não Tadinho Dei porrada no cara Vem, lobo Tem que matar lobo, né? No caminho Alar, mano Como eu não consigo bater Aê Filha da puta Pegou meu aliado ali Maluco, o lobo não Que bicho nojento Esse lobo, cara Eles atacam juntos E o cara O cara não consegue Fugir da mordida dele Vem me atacar, filha da mãe Boa, caiu Vem Meu amigo Me ajuda Atrair a atenção De todos os lobos Cara Tá correndo pra onde, lobo? Não, não acredito Olha isso, cara Vixe escroto do cacete Beleza, morreu Cara, eu vou dizer pra vocês Que eu nunca passei sufoco Nesse jogo aqui Cheio de lobo, velho Veio mais Pronto, acabou Não tem mais lobo vivo aqui Agora falta matar goblins E bandidos No caminho Tô cansado O caminho tá quase, né? É ali em cima O caminho da Mercedes Come carne Pra restaurar a estamina E se eu der Umas ervas Pro cara aqui Que apanhou Ele não usa, né? Ah, ele usou Aparentemente Mais lobo A maçãzinha quase rolou Pra baixo Meu, que bagunça É lobo É Caramba, cara Jogar de melee é difícil No começo Porque tem que ficar Correndo atrás Dos bichos rápidos Oh, caralho Caramba Quanto XP, cara A gente ganhou muito XP Aqui nessa área Aqui agora Vamos se curar Aqui Pelo que eu pude perceber Ali quando eu dei o item Pro meu Companion Ele não usa poção, galera Mas ele usa O ovo Que eu dei pra ele Tem um baú aqui Abre, carai Abre, desgraça Não queria abrir Tem um caminho Pra gente olhar aqui Mas eu não vou olhar Nada agora Só no próximo episódio A gente provavelmente Vai ter uma quest Aqui Vamos subir Eu acho que se eu tivesse Aceito vir com a Mercedes Logo de cara Eu não teria vindo Por esse caminho Talvez eu tivesse Talvez eu tivesse Tido ajuda Ou o jogo Ia me teleportar Pra cá Não sei Pra cá Pra cima Tem um caminho Que eu não sei Pra onde dar Talvez depois A gente olhe E aí, maluco O que o que o cara Tá fazendo aqui Então é aqui Chegamos aqui No caminho De Waycastle Bom, galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente vai A gente vai Pra cima Da A gente vai Seguir a estrada Aqui E chegar No castelo Em Grand Soren Que é a cidade Que a gente tem que ir E levar a cabeça Da Hydra Pro Duke Bom, se vocês quiserem Que eu faça episódios Mais longos Nos próximos vídeos É só pedir, tá? Por hoje É só A gente se vê No próximo episódio Fui